O Perspectivas de hoje conversa com o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Ele que é jurista, tem formação em Direito, Filosofia, Economia, Mestrado e Doutorado. Ministro, obrigada por nos atender. E eu já começo perguntando para o senhor sobre essa decisão da Câmara de Vereadores de São Paulo, porque isso tem relação direta com o seu tema de direitos humanos, que quer aplicar multa para ONGs que hoje atendem moradores de rua. Todas as noites, madrugadas, tem ONGs que vão lá e fazem essa distribuição de marmitas para as pessoas que moram nas ruas de São Paulo, a maior cidade do país. Como é que o senhor classifica esse projeto e a aprovação, pelo menos nesse primeiro turno, dessa proposta? Natália, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande alegria poder conversar com o seu público. Eu classifico como uma vilania. Acho que, diante de um contexto como esse, em que o Brasil precisa fortalecer suas redes de solidariedade, em que o poder público precisa trabalhar junto com a iniciativa privada para ajudar aqueles que mais precisam de um projeto de lei como esse, ele, na verdade, só tende a prejudicar. Ele só tende a tornar a vida das pessoas mais difícil. E veja que a ideia do projeto passa longe de fortalecer a capacidade do Estado brasileiro, do município de São Paulo, especificamente, de suprir a necessidade das pessoas que vivem em uma condição difícil, de uma condição indigna, que é o viver na situação de rua. O que o projeto faz é tirar a única possibilidade que essas pessoas têm de conseguir aquilo que elas precisam para sobreviver. Então, isso é vilania. Isso não tem uma explicação plausível, a não ser no campo de uma... Desumanidade? Desumanidade. Eu vou ser até mais duro. De uma fascistização da sociedade brasileira. Sabe? É um desprezo total à vida humana. É um desprezo aos deveres que o Estado brasileiro tem com as pessoas que mais sofrem. Porque, veja só que curioso, o governo federal lançou um plano que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania teve a honra de coordenar, que é o Ruas Visíveis. Esse plano destina aproximadamente um bilhão de reais para, juntamente com os municípios e estados, para que nós possamos criar as portas de saída das pessoas da situação de rua. Veja que nós não conseguimos fazer isso com o município de São Paulo. Ou seja, há uma dificuldade muito grande de compreensão, de entendimento. E veja, o que nós estamos querendo fazer é algo no interesse público, porque não interessa a ninguém em São Paulo, mesmo as pessoas que não estão em situação de rua, que haja pessoas sofrendo em situação de rua. Pois então, ministro, eu acabo de receber a informação que, inclusive, o autor desse projeto acabou recuando diante de toda a repercussão. E o próprio prefeito Ricardo Nunes, que está em campanha, havia dito que vetaria. Mas, de qualquer maneira, é importante debater esse assunto, porque representa um padrão sobre essas pessoas. O que eu soube é que o autor do projeto, desse inexplicável projeto, que tem, inclusive, se notabilizado pela forma com que se refere às pessoas que ajudam as pessoas em situação de rua, ele teria suspendido, pedido a suspensão da tramitação do projeto. Agora, veja, o próprio ato de apresentar um projeto como um ex-pro nos diz muito. Primeiro que esse projeto, do ponto de vista jurídico, é inconstitucional. É importante que se diga isso. E o prefeito, ao dizer que vai vetar, ele, na verdade, fala do exercício do controle de constitucionalidade político. Ou seja, esse é um projeto inconveniente do ponto de vista administrativo e é um projeto inconstitucional na sua forma jurídica. Se ele não fosse suspenso, ou o prefeito teria que vetá-lo, ou então o judiciário teria que se manifestar para mostrar que esse projeto é incompatível com a Constituição brasileira. Agora, o senhor falou sobre o recorte fascista, ministro. A gente vive nesse momento, inclusive, tem um grupo no Ministério para combater esse discurso de ódio, informações falsas. O grupo foi instalado no ano passado. Eu queria já tratar desse assunto com o senhor para saber o que já se avançou, quais ações hoje o Ministério faz que são importantes para combater isso. E sim, se hoje existem homens maus usando homens comuns para fazer maldades. Esses dias eu li essa frase num livro e me chamou muita atenção sobre o que acontece hoje na sociedade. não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente. Olha, acho que a sua afirmação é muito correta. Isso não é um fenômeno brasileiro, único tão somente. Basta ver o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, em relação a isso. Ou seja, há um movimento, sim, de fortalecimento do que a gente chama de extrema direita, os discursos fascistas, e podemos discutir muito o que significa isso. Não só o discurso, mas as práticas também de propostas, propostas anti-imigrantes, propostas racistas, porque geralmente a xenofobia vem colada com o racismo também. Propostas que cada vez mais querem deixar as pessoas pobres ao seu próprio destino, que falam cada vez mais de um Estado que tem que ser usado para a violência, mas não para assistir as pessoas que mais precisam. Então, é por isso que nós decidimos, no campo do Ministério dos Direitos Humanos, pensar em como nós poderíamos enfrentar o discurso de ódio. O discurso de ódio, ao contrário do que as pessoas pensam, não é apenas um conjunto de palavras jogadas ao vento, não é apenas ofender as pessoas, mas é legitimar a violência contra certos grupos sociais. Veja que o discurso de ódio, ele geralmente se volta contra certos grupos. Ou seja, legitimando a violência que esses grupos sofrem historicamente. Então, o que o Ministério fez? Constituir esse grupo de trabalho, esse grupo de trabalho constituído por pessoas de formações múltiplas, de várias perspectivas de mundo, pessoas que têm religiões, pessoas também que não têm uma religião específica, mas são todos especialistas e pessoas que pensam como enfrentar o discurso de ódio. O grupo produziu um relatório com várias recomendações, dentre as quais uma que eu já posso falar é a criação de um site do Ministério dos Direitos Humanos, que é um site ódio ou opinião, que busca mostrar para as pessoas o que significa ter uma opinião, por mais dura, difícil que seja, isso está no jogo das liberdades, do debate público, da democracia, mas isso é diferente de odiar as pessoas, de querer eliminar a existência das pessoas, de querer dizer que as pessoas não têm o direito de ser o que são ou de existir. Isso é discurso de ódio. O discurso de ódio, para que as pessoas entendam bem, é um discurso que quer eliminar o outro, que quer dizer que a pessoa não tem o direito de existir, que a pessoa tem que morrer, que a pessoa não pode se pronunciar, ela não pode ser aquilo que ela é. E não tem nada a ver com liberdade de expressão e com democracia. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. O discurso de ódio é um discurso, por si, antidemocrático. Porque é um discurso em que eu quero eliminar a possibilidade do outro, ser o que é, ou muitas vezes eliminar a possibilidade do outro, de ter justamente uma opinião diferente da minha. Sim, isso não é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso não é democrático. Então a gente não pode confundir liberdade de expressão com a liberdade de agressão. Isso são coisas completamente diferentes. Até porque o exercício da liberdade, isso é até nos clássicos que a gente estuda, os clássicos do liberalismo, inclusive. A liberdade, ela vem acompanhada de responsabilidade. Você fala o que quer, só que você se responsabiliza por aquilo que fala. O que muitas pessoas que estão reivindicando a liberdade em nome do ódio, o que elas fazem? Elas reivindicam a liberdade de agredir as pessoas sem consequência. Isso tem nome. Isso é fascismo. Pois então, ministro, o senhor citou o site para combater esse discurso de ódio e esse fascismo. E aí eu queria entrar no assunto sobre essa coisa, a importância de se comunicar e se comunicar nas redes sociais. Porque a gente percebe que existe um bloco de pessoas que age assim, que não quer nenhuma responsabilização nas redes sociais e também quer lacrar, como a gente usa no termo que a gente usa hoje em dia. Por que é importante se comunicar? E aí eu trago para a nossa conversa o assunto do aborto. A gente viu que a repercussão sobre aquele projeto que parava a pena de homicídio e criminalizava a vítima de estupro a uma pena semelhante à do homicídio, que houve toda uma repercussão, uma forma de comunicar para as pessoas entenderem e isso teve um resultado desse recuo sobre uma proposta absurda como essa, ministro. Então, e veja a importância da comunicação e também de uma comunicação qualificada. Primeiro que, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala também da dimensão educacional, pedagógica, ou seja, falar de direitos humanos é falar de como a gente consegue fazer com que as pessoas formem um modo de ser, de existir, de pensar o mundo que respeite a dignidade do outro. Então, esse processo de formação. As pessoas podem ser também deformadas do ponto de vista da sua visão de mundo, que é o que tem acontecido com a extrema-direita, que tem deformado isso, que tem colocado as pessoas numa visão contrária à vida, contrária à ciência, mas a gente pode também formar as pessoas. Então, tem essa dimensão pedagógica. Só que tem a dimensão comunicacional também. A gente precisa também comunicar para as pessoas. O que é possível fazer é para a gente ter um mundo melhor, um mundo mais digno de respeito, de cuidado com as pessoas. O que eu acho é o seguinte, nesse caso especificamente do famoso PL, do aborto. Primeiro que essa proposta é muito pior do que apareceu. Porque, se a gente for ler o texto, ele fala assim, feto viável o que se presume em 22 semanas. Pode ser que alguém ache que feto viável é antes das 22. Então, na verdade, o que esse projeto quer fazer é impedir as mulheres que foram estupradas, que foram violentadas de abortar, ou seja, exercer um direito que é legalmente garantido desde os anos 40. Então, vejo que esse projeto é muito pior do que se pode imaginar. Ele abre espaço para interpretações que vão solapando, que vão destruindo o direito e a dignidade das mulheres. Mas nós falávamos antes que isso é um movimento que não é um movimento que começa agora. E nem só no Brasil. É um movimento de caráter mundial. Porque vejam que nos Estados Unidos, nós tivemos também a quebra de um precedente da Suprema Corte Americana de 1973, que é o caso Roe vs Wade, que também permitiu às mulheres abortar nos Estados Unidos. Então, vejam só que como a reação da sociedade foi muito importante para que esse tipo de coisa fosse bloqueada. É importante dizer também e comunicar, dizer o seguinte, o Estado brasileiro se posiciona contra o aborto. O que você tem são exceções. E não se está discutindo legalizar ou não... Não é essa discussão que está se colocando. Essa discussão é feita de maneira muito errada, muito errática. E o que está se discutindo não é legalizar. O que está se discutindo, primeiro, do que as pessoas estão reivindicando? Que se mantenham as hipóteses legalmente previstas desde o Código de 40 para que as mulheres estupradas possam ser dignas. Porque, vejam, surgiram propostas agora, né, de modificar o projeto para que o projeto, ele não puna e não prenda as pessoas. O projeto se contou uma mentira, dizendo o seguinte, não, as meninas, as meninas, as adolescentes ou crianças que são vítimas de estupro e engravidam nesse país, esse país é cruel com as meninas, com as mulheres. Sim, elas são duplamente abusadas. Então, as mulheres e meninas, mulheres e meninas que são estupradas, engravidam do estuprador, né, e não são devidamente assistidas pelo Estado brasileiro. Então, o que se colocou? Que essas pessoas não seriam punidas. Depois, o relator, ele foi confrontado, ele falou assim, não, a punição vai ser uma punição diferente. Olha, eu quero dizer o seguinte, no Brasil, a punibilidade para adolescentes se dá a partir dos 12 anos. É um dos países mais rigorosos na punição. Que é outra distorção que se faz sobre isso. Pois é, o país é um país que responsabiliza penalmente, é o país mais rigoroso do mundo, a partir dos 12 anos. O que não é a responsabilidade plena que se dá a partir dos 18, mas a partir dos 12 tem responsabilidade, cumpre medidas sócio-educativas. Então, o que se está querendo? Uma menina vítima de estupro que aborta, dentro das hipóteses estabelecidas pelo projeto, ela vai sofrer uma medida sócio-educativa, que é uma forma de punição? Ela vai ser duplamente punida? Sendo que elas são a maioria, porque 60% dos estupros acontecem nessa faixa etária até os 13 anos? Até os 13 anos e por pessoas conhecidas da vítima. Então, é só para a gente entender o grau de crueldade, de maldade, de desrespeito com as mulheres. Esse projeto é inconstitucional. Vamos falar, assim, acho que tem que falar nesses termos jurídicos. Esse projeto é inconstitucional. O senhor acredita que o melhor cenário seria Arthur Lira acabar com essa tramitação? Porque se instala uma comissão para se discutir uma melhor forma, não tem melhor forma nesse texto, ministro. Esse, e falo com tranquilidade, esse texto é imprestável. Ele é imprestável do ponto de vista político, é imprestável do ponto de vista jurídico, e ele é imprestável do ponto de vista ético. É uma imoralidade a gente submeter ao escrutínio público algo tão, mas tão indigno para as mulheres e para as meninas desse país. É impressionante que nós estejamos discutindo algo e não estejamos discutindo saúde pública, saúde das mulheres, como prevenir o abuso, exploração sexual infantil, que é uma realidade nesse país. Nós não estamos discutindo como nós podemos fazer com que as mulheres tenham uma vida digna, inclusive do ponto de vista do trabalho, do emprego, da renda, para que elas não fiquem, inclusive, dependendo de homens, dos seus abusadores. Como é que a gente consegue fazer com que as meninas, elas possam estar nas escolas, que elas possam ter uma vida boa nas escolas, estudar, ter a mesma chance que tem os meninos. Pois então, ministro, entrando nessa seara desse tema, o senhor recentemente esteve lá em São Paulo num encontro com evangélicos, do pastor promovido pelo pastor Ed René, e eu queria falar sobre isso, porque o senhor foi aplaudido nesse ambiente com um grupo predominantemente de evangélicos. Quer dizer, existe uma distorção também sobre a religião hoje no Brasil e de como se apropria desse discurso, porque eu tenho formação cristã católica, e aí você aprende os dez mandamentos universais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o outro como si mesmo. Só que me parece que esses mandamentos, eles são esquecidos muitas vezes, inclusive nessas discussões, porque não se teve nenhum cuidado com essa mulher que é vítima na hora de propor uma proposta assim. Pois é, tem um filósofo moderno chamado Baruch Spinoza, ele escreveu um livro que deu muito progresso para ele, um livro chamado Teologia Política. Nesse livro ele afirma que toda teologia é política, e ele fala que a Bíblia contém dois grandes princípios, né? Principalmente o Novo Testamento, ele pega o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele tem os princípios norteadores do amor e da caridade universal. Falou, qualquer coisa para além disso é invenção. Balarmos do Baruch Spinoza. Então, com isso eu digo o seguinte, eu acho que nós mistificamos muito essa ideia de fazer um diálogo com as diversas religiões, principalmente com as religiões evangélicas. E por que isso? Porque são brasileiros, pessoas que têm anseios, como tem o restante dos brasileiros. Obviamente que a questão religiosa orienta a visão de mundo dessas pessoas, como a das outras religiões também orienta os sociais. Entretanto, o que você percebe dialogando, ter uma conversa franca com as pessoas? O que elas querem é aquilo que todos os brasileiros querem. E muitas vezes as pessoas, quando não conseguem ver o Estado brasileiro cumprindo o dever que tem para com as pessoas, que é o dever de cuidado, de dar dignidade, essas pessoas, elas são capturadas pelo desespero e pela manipulação. Então, o que aconteceu é que eu fui conversar com as pessoas, sabe fazendo o que, Natália? Defendendo o Estado laico. Porque o Estado laico, a república, a democracia, é a única forma de garantir a liberdade religiosa. O respeito à liberdade religiosa, ou seja, o respeito à religião e às religiões, é a única forma de garantir o Estado laico. E o respeito à liberdade de crença, que é o respeito das pessoas acreditarem ou não também. Então, o Estado laico, ele é um Estado que tem que ser democrático, porque ele é um receptáculo de todas as visões de mundo que são compatíveis e que, portanto, não pedem a eliminação do outro. E é nesse sentido que a gente tem que conversar com as pessoas. A conversa é política. Pois é, e o presidente Lula fez esse pedido formal para o senhor, para o senhor tentar ampliar, porque hoje há uma dificuldade do governo em dialogar com esse público, inclusive quando a gente percebe as pesquisas de opinião da aprovação ou não do governo nesse público das religiões evangélicas. O presidente Lula é um democrata. Ele é um democrata, ele é um homem que acredita na força do diálogo. Até pela sua formação, a sua formação religiosa, o presidente Lula é um cristão, católico, sempre o foi, mas ele também é um homem que cresceu também nas lutas pelos trabalhadores no ABC. Então ele acredita na capacidade de negociação, na capacidade do entendimento entre as pessoas. Então é comum, e é mais do que natural, que ele determine que todo o seu governo dialogue com todas as pessoas. E principalmente com as pessoas que são movidas pela fé também nesse momento. Então, o que eu fui fazer naquela igreja foi dar consequência às visões políticas e às determinações que o presidente Lula cultivou durante toda a sua vida, que é justamente essa ideia de você dialogar com as pessoas. E eu estou conversando com todo mundo que queira conversar comigo, Natália. Pois então, e aí o senhor deve fazer essa ponte para o presidente Lula também fazer essa conversa mais próxima com esses... E deve acontecer algum tipo de encontro? Sim, mas tem muita gente aberta. A gente não conversou sobre isso, tá? Eu não conversei sobre isso com o presidente Lula. Mas eu acho que tem muita gente aberta para conversar. Tanto quando eu estava lá, aparecia um pastor de Perambuco e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Ministro, faz 20 anos que a gente está esperando essa conversa. Faz 20 anos que a gente está esperando esse encontro. Com o presidente Lula? Não. Com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro. E veja só, eu estou dizendo o seguinte, é um encontro com o Estado brasileiro, com o governo brasileiro, com quem toma uma decisão, com quem pode mudar de fato a vida das pessoas. O que as pessoas estão esperando, sabe o que é? Não é um aceno à religiosidade delas, que você tenha, às vezes, convicções religiosas. Não é disso que se trata. É o seguinte, eles estão querendo aquilo que é necessário para que elas tenham uma vida melhor, o que só pode ser dado no campo da política. É isso. Elas querem conversar porque elas têm necessidades, como tem as outras pessoas também. E quais são os anseios que o senhor vê que eles não se sentem contemplados com esse governo, por exemplo? Eu acho o seguinte, eu acho que esse governo, o problema não é com esse governo. O Estado brasileiro, ele tem muitas dificuldades, dificuldades que são históricas. Algumas delas que o presidente Lula fez a sua vida para melhorar. Ou seja, o Brasil é um país atravessado por uma desigualdade que lhe constitui. O Brasil é um país que, durante muito tempo, e retornou recentemente a esse problema, é um país que conviveu com a fome. O Brasil é um país que tem muita dificuldade de oferecer para as pessoas trabalho, emprego, renda, dignas e de qualidade. Então, essas pessoas querem isso. É um país que tem dificuldade com moradia, Natália. É um país que tem dificuldade com saneamento básico. Tem gente que não tem rede de água, esgoto, tratada em casa no Brasil. É uma pessoa, as pessoas que têm dificuldade com educação. Um país que ainda tem analfabetos. E vejam que muito se caminhou nos governos do presidente Lula. Muito se caminhou. Na construção de universidades, tirou o Brasil do mapa da fome. Que o Brasil entrou de novo, mas vai sair em breve. A economia brasileira... Mas aconteceu um distanciamento em algum momento. Sim, sim. Porque o que se percebe também é que nesse campo tem aquelas pessoas que ascenderam e que hoje atribuem a Deus essa ascensão. Claro. É porque, como eu falei, uma questão do Estado brasileiro. Abriu-se um espaço nos últimos anos. Porque, veja, a gente está falando de um afastamento que se acentuou quando, nos últimos 10, 15 anos, que é justamente conhecido com o período em que o Brasil começa a entrar numa crise uma crise terrível. Econômica. Uma crise econômica, uma crise institucional. O que as pessoas estão percebendo? E que está acontecendo não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Percebe-se, nota-se, que, de alguma forma, as instituições estão sendo capazes de dar respostas eficientes para os problemas que as pessoas têm no seu cotidiano. A gente parou de fazer, de transformar as instituições em espaços de esperança. Que as pessoas possam vislumbrar uma vida diferente da vida que elas levam. Isso tudo leva a um afastamento, obviamente, da política, dos políticos, das instituições. Leva a uma descrença na política que, como não existe vácuo de poder, acaba sendo capturada por interesse de pessoas que querem se beneficiar da fé alheia e também do desespero alheio. Ministro, agora, mudando de assunto, são muitas pautas. Segurança pública. O governo de São Paulo, que o governador, a gente teve dados recentes que mostram que aumentou em 138% o número de mortes por parte de policiais militares nesse primeiro trimestre do ano. Esses dados devem ser atualizados, mas o que se percebe é, inclusive com declarações do secretário de Segurança, Guilherme Derrit, esses dias ele usou uma declaração bandido bom é bandido preso, adaptando aquela frase que muitos usam do bandido bom é bandido morto. Evoluiu, né? Pois então, ministro, qual é a análise que o senhor faz hoje dessa política que me parece uma política que Tarcísio de Freitas está adotando e de forma, ele inclusive não esconde isso e se vangloria disso? Eu acho que, mais uma vez, a gente estava conversando sobre religiões e desespero, né? Também, esse tipo de política é uma política apoiada em falsas visões de mundo, uma política apoiada em visões distorcidas da realidade, de mentiras. E eu vou explicar por quê. Não me consta que o aumento da violência policial tenha produzido uma diminuição nos índices de violência. Muito pelo contrário. Se a polícia é obrigada a utilizar a violência de maneira sistemática, significa que mais policiais vão perder sua vida, mais policiais serão mortos, mais insegurança das pessoas vão aumentar. E eu não estou inventando nada. Isso são números, estatísticas. Eu sei que a ciência é uma coisa que anda meio fora de moda, né? Mas se a gente for olhar as evidências estatísticas e os lugares em que houve uma diminuição do número de homicídios, por exemplo, ou de atos violentos, ou de roubos, enfim, a gente vai perceber que existe justamente essa equação em que você tem uma atuação inteligente das polícias, uma atuação no campo da investigação, juntamente com programas sociais que vão justamente mudar a relação das pessoas com o território. E outra coisa também que se fala no campo dos direitos humanos. Você sabe uma política fundamental no campo dos direitos humanos? O combate à criminalidade, ele é fundamental no campo dos direitos humanos, Natália, porque não há que se falar em política de direitos humanos que não combata duramente o que tem feito o crime organizado nesse país. O crime organizado nesse país, ele tem justamente se aproveitado dessas visões turistas de mundo que acham que a polícia tem que agir de maneira violenta, de maneira desregrada, o que acaba só matando os policiais que são trabalhadores também. Pois é, mas como mudar isso? Porque a gente percebe que na periferia esse discurso e essa rigidez policial da matança tem um apelo na periferia, que muitas vezes acaba vítima, porque é bala perdida e etc. Claro! Então, mas por que, ministro? Por que o campo progressista tem uma dificuldade de dialogar nesse assunto? Então, é o que eu acho que a gente pode ter uma dificuldade comunicacional desse assunto, por quê? Porque o que a gente está colocando aqui, existe todo um aparato ideológico que acaba fazendo com que as soluções que realmente funcionam sejam ocultadas das pessoas. Basta ver quando o Brasil teve índices reduzidos de violência. Foram tempos em que o Brasil também teve um crescimento econômico com distribuição. Foi quando, justamente, houve uma organização melhor do aparato institucional da polícia. Então, a dificuldade, talvez, do campo progressista não seja de concepção, porque as coisas que funcionam, de fato, são as coisas do campo progressista. Então, não há dificuldade de concepção. O que é uma dificuldade de comunicação, talvez, e também de implementação dessas políticas. Porque, vejam, não tem caminho fácil para isso, tá? Não tem caminho fácil. porque o caminho da complexidade, e é difícil explicar coisas complexas para as pessoas que estão desesperadas, porque, veja, uma mãe de família, ela não vai, ela não aguenta uma coisa dessa. Você imagina se você está com um celular num ponto de ônibus e o celular a pessoa usa para trabalhar. O celular a pessoa usa para receber. Que paga lá na prestação. Imagina, a pessoa é diarista, ela recebe uma ligação no celular para ela poder arrumar um emprego, para poder levar comida para casa dela. Passa o sujeito e rouba o celular. Isso dá ódio na pessoa. É absolutamente compreensível. Agora, quem é autoridade pública tem o dever de entender que essas soluções são mais complexas. Por exemplo, só para a gente explicar uma coisa importante aqui. Tem que haver o combate ostensível ao crime organizado, à criminalidade, tem que diminuir a circulação de arma. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Só que não adianta nada deixar as pessoas na pobreza, na miséria, com a cidade do jeito que estão, com a iluminação pública, com a falta de serviço público, sem hospital, sem escola, sem lazer, sem cultura, sem um parque para as crianças brincarem, porque isso aí não adianta. Outra coisa importante também que eu acho que a gente tem que levar em consideração, Natália, o Brasil, número de homicídio, vou pegar o número de homicídio? Sabe o que diminui o homicídio? Que é uma coisa que não acontece, inclusive a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo tem que olhar para isso? Investigação. O Brasil tem um índice pífio no que se refere à investigação e solução de crimes de homicídio. Outra coisa, acho que já passou do tempo da gente separar a polícia técnico-científica da polícia, mas geral. Tem que ter autonomia da polícia científica para a gente poder investigar os homicídios. É muito barato matar as pessoas no Brasil, minha cara. É muito barato sumir com as pessoas no Brasil. O crime tem que custar caro para o criminoso. Tem que custar caro para o criminoso. Tem que haver controle de fluxo financeiro. É fácil lavar dinheiro no Brasil. Tem que haver controle de fronteira, porto e aeroporto. Tem que se combater crime com inteligência. Pode ainda ficar entrando em favela, matando gente pobre, gente preta, e achar que isso vai resolver. Pois é, porque os dados mostram, ministro, que são 150 mil homens negros, pretos ou pardos que morreram devido a ferimento de arma de fogo só entre 2021 e 2022. Esse número ainda vai ser atualizado. E isso reflete essa política que não traz resultado. Mas veja, só que como as pessoas estão desesperadas e dá para entender porque as pessoas estão desesperadas, soluções fáceis... Convencem mais rápido. Claro, convencem rápido, porque a pessoa, assim, imagina, a pessoa foi vítima de violência, o sujeito promete que na hora, de maneira ostensiva, de maneira rápida, vai resolver e não vai resolver. O senhor tem algum tipo de diálogo com o Tarcício de Freitas? Como é que o senhor classifica a postura dele? Pois é, porque essa política pública, o ideal é que acontecesse uma integração, né? Não, não... Não, o que acontece... É justo, você falou uma palavra correta, integração. Eu acho que enquanto não houver uma política nacional integrada, e o ministro Devandóvis está muito preocupado com isso. Está muito preocupado, tanto que o ministro Devandóvis tem uma proposta de que questões relacionadas ao crime organizado sejam investigadas pela Polícia Federal, Polícia Federal, portanto, como se tratam de crimes transnacionais, como a criminalidade já não tem mais fronteiras, é fundamental que haja um esforço a partir da União integrada com os Estados, porque a gente tem um sistema único de segurança pública, obviamente, mas é preciso que haja uma integração maior. E eu quero falar agora da minha pasta, especificamente. A gente não vai ter política de segurança pública, Natália, das pessoas que nos veem agora, se não houver direitos humanos. E o que a gente está chamando de direitos humanos? Se não houver limitações, protocolos. Não sei se vocês sabiam disso. Sabiam que existem regras internacionais até para o uso letal da força pelas polícias? Ou seja, as novas direitos humanos não impedem que a polícia use força letal. Pois é, as câmeras de São Paulo que... Isso é política de direitos humanos, inclusive para os policiais. Qual o problema de usar a câmera? A câmera é fundamental ela pode ajudar na elucidação de crimes e ela pode também ajudar o próprio policial para que ele não seja responsabilizado por uma ação. Protege a vida dele. Então, isso é política de direitos humanos. Outra, as novas internacionais regulam até mesmo o uso da força letal. O que quer dizer o seguinte, não existe proibição para o uso da força. Às vezes, o uso da força é fundamental para proteger os direitos humanos. Essa discussão tem que ser feita no Brasil. Ela não pode ser capturada por esse populismo penal, por essa violência indiscriminada, que eu repito, só está levando os policiais à morte e ao suicídio. Nesse contexto, a gente teve recentemente um caso envolvendo a Cracolândia. Uma juíza proibiu ações com bombas, ações violentas lá naquela região da Cracolândia. E o prefeito Ricardo Luiz de São Paulo disse que quem tentar impedir a ação da guarda metropolitana lá que pode usar armas vai levar na testa. Como é que se resolve isso, ministro? Não, o que se resolve é o seguinte, né? É complexo porque tem a questão da droga do vício que é uma dependência, é uma doença. Eu acho uma coisa impressionante, é um prefeito municipal que nem tem poder de polícia falar esse negócio falando como se ele fosse chefe de polícia. Gente, menos. Prefeito no Brasil, ele não é prefeito de Nova York que é chefe de polícia. Ele é prefeito de São Paulo. Ele tem que cuidar da cidade de São Paulo, ele tem que zelar pela cidade de São Paulo e agora ficar jogando bomba, ou seja, aquelas pessoas desesperadas não fazem uma política de saúde pública, não fazem uma política de segurança pública nos contornos da competição municipal. Fala que vai... Gente, eu não vou nem repetir esse negócio desse porque eu acho que é uma linguagem de violência inadequada e que veja só... Uma autoridade. Não, de uma autoridade, mas uma autoridade também que está totalmente fora da sua competência. Fica com essa imagem de xerifão de chefe de... Não é chefe de polícia, é o CAID do município de São Paulo. Tem que cuidar, inclusive, para a ordenação do território público do município de São Paulo. E como é que ordena o território de São Paulo jogando bomba num lugar? Ele tem que pensar em política de saúde pública, política de urbanização, trabalhar integrado com o Estado e com a União para fazer alguma coisa. Agora, esse tipo de retórico, isso aí não ajuda a nada, isso é uma coisa que não faz o menor sentido. E essa questão das drogas é outro tabu no Brasil, ministro, que a gente também vai demorar muito para avançar numa discussão séria e que passa por saúde pública. Vai demorar. Vai demorar, mas é inevitável. Ou seja, a questão... Vamos pegar um exemplo aqui? Eu quero pegar o exemplo de um lugar que muita gente, que não concorda com nada com o que eu estou falando, que está num outro campo do espectro político ideológico, adora, que é os Estados Unidos. Vai lá ver como é que os Estados Unidos e alguns Estados... O senhor morou lá, inclusive? Morei, morei em Nova York, morei na Carolina do Norte, conheço relativamente bem os Estados Unidos. Vai ver o que eles estão fazendo na Europa em relação à política de drogas? Ou seja, esse está com problema de saúde pública e é um problema de saúde pública mesmo. Ou seja, o que nós estamos observando... Vou repetir alguma coisa que eu já falei também há muito tempo, inclusive eu falei na Câmara dos Deputados. Nós estamos olhando essa questão de forma não científica, sem olhar para as melhores evidências, tratando uma questão que é eminentemente de saúde pública como uma questão de segurança pública. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, estou falando com o ministro dos Direitos Humanos, o ministro dos Direitos Humanos do Estado Unidos está dizendo que a política de direitos humanos só se consolida com segurança pública. Portanto, há que se combater crime organizado em milícia. Tem que fazer o enfrentamento. tem que trazer para essa esfera federal. O Brasil tem que tomar os territórios... Não, tem que ser integrado. Eu estou falando de coisas nacionais que envolvem o governo federal, o governo dos estados e também o governo dos municípios, todos dentro da sua competência. ainda que eu ache que o governo federal tem, sim, isso vai ter que ser feito, vai ter que ter um arranjo constitucional, enfim, para a gente pensar nisso. O governo federal vai ter que organizar isso de uma forma que a transnacionalidade do crime seja contemplada. Mas o Brasil, por exemplo, precisa ter medidas antimáfia. Esse que é o problema que está acontecendo no Brasil hoje. Nós não podemos deixar o Brasil se transformar num narco-estado, num estado dominado pela milícia. E por isso, Natália, uma das coisas fundamentais é que o Brasil retome o controle do seu território. E vejam, pegue o caso da Marielle, por exemplo, segundo apontos relatórios da Polícia Federal, tem a ver com conflito territorial. Então a gente tem que fazer reforma urbana. Eu não estou falando nada que é estranho, porque está na Constituição que tem que fazer. Artigo 170, seguindo da Constituição... Sobre o direito de morar, de ter onde morar. Exatamente. moradia. Política de moradia. Política de moradia é política de habitação. Tem a casa, mas tem saúde, tem lazer, tem cultura, tem escola. As pessoas têm isso para morar. Outra, reforma agrária. Tem que fazer no Brasil para a gente acabar com esses conflitos no campo. Olha o que faz um garimpo ilegal nas terras indígenas. Demarcação de terra indígena. E vejam, terra indígena, as pessoas não sabem disso. Terra indígena é da União, tá? Ou seja, é do Estado brasileiro. Não é de circulação de terras quilombolas. Então, a gente precisa... Mas, para isso, precisa voltar aquele assunto de comunicar. Porque, o que me parece que o campo progressista, você tinha uma arrogância do ponto de vista não, a gente sabe fazer e aí se ocupou esse espaço nessa rede social com ideias mais simplistas que, como o senhor disse, a diarista da parada que rouba, quando roubam o celular dela, ela vai querer que aquele criminoso seja de forma imediata punido. é, mas eu tenho uma crítica, Natália, permita dizê-lo, em relação a essa ideia que eu também considero uma ideia simplista sobre as capacidades comunicacionais do campo progressista da esquerda. Por quê? Porque eu acho que a direita, o sistema direita, colocado dessa maneira, tem essa proeminência comunicacional por dois motivos. O primeiro deles de ordem sociológica, que é o seguinte, no mundo de desespero, as pessoas querem soluções desesperadas. Então, a questão não é o que eu falo, a questão é que, a depender do contexto em que eu estou falando, essa mensagem chega muito mais rápido no coração das pessoas. É muito mais difícil. Veja, isso aconteceu nas bordas ali da ascensão dos regimes fascistas, tanto na Itália como na Alemanha. As pessoas estavam desesperadas, aí chegava o pessoal progressista de esquerda e mostrava um gráfico, mostrando qual era o resultado dos esforços de guerra. O gráfico estava certinho, aí chegava um outro e falava assim, olha, a culpa é de tal povo, é de tal pessoa. Isso mobiliza muito mais as pessoas no desespero, está muito mais difícil. E o segundo motivo pelo qual eu acho que é uma proeminência comunicacional é porque é uma questão estrutural. Hoje você tem o financiamento dessas redes de comunicação, você tem robô, você tem impulsionamento. Eu tenho por mim uma coisa, eu acho muito controverso um sujeito que ocupa um cargo político e ao mesmo tempo ele monetiza e ganha um monte de dinheiro com rede social. Ou seja, tem que regulamentar a rede social. Eu acho, tem que haver regulação nas redes sociais, porque inclusive esse tipo de ódio que causa engajamento é motivo de lucro para essas empresas. Então se a gente... Tem que ter um poder moderador. Ou a gente faz algo sério para regular as redes sociais e a gente voltou para a primeira pergunta que você falou do discurso de ódio. Você percebe? O discurso de ódio ele é uma forma de engajamento. Há vários livros que falam sobre isso. A Máquina do Ódio, a minha assessora especial em Direitos Humanos, a Aretia Cesarinho escreveu um livro ótimo sobre isso. Sim, tem um método sobre isso. Claro, isso é um método. O engajamento, e eu falei isso em um evento há pouco tempo do G20. As pessoas acham que o ódio que está nas ruas se transfere para as redes sociais. Também, mas o caminho contrário também é verdadeiro. O ódio produzido pelas redes sociais forma a subjetividade das pessoas e vai para as ruas. Então a gente precisa dar um jeito de estancar. Sim, não tem mais como dividir as coisas. Não dá para dividir. Ministro, estou pedindo para eu encerrar, mas antes eu quero perguntar sobre Estados Unidos. A gente teve recentemente um debate que Biden, até mesmo os democratas, eles admitem que Biden foi muito ruim e Trump mentiu em vários assuntos, inclusive esses assuntos, drogas, aborto, que a gente já citou aqui. Qual é o cenário que o senhor disse que já morou lá duas vezes? O que o senhor enxerga que vai acontecer em Trump ganhando nessa relação com o Brasil e nessa fomentação do que é discurso de ódio e desinformação? O que é o mais difícil do nosso mundo é essa imprevisibilidade. É isso que vai causando um certo desespero, desconforto, uma ansiedade profunda. Então se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer e é isso que... E ele ganhando. O senhor acredita que vai ser um governo com mais racionalidade ou aquele embate e o fomento desse discurso de ódio se você me perguntar das minhas crenças é o seguinte, eu acho que certos governantes principalmente que se estabeleceram na última década eles... É aí que está. Eles não podem ser racionais. Essa adesão deles a certos públicos que estão desesperados, quebrados, desesperançados só pode se dar na chave dessa provocação desse comportamento de rede social, de ódio, de mentira, de contamentira. Portanto, se você me pergunta com perspectiva se haverá alguma mudança, eu acho que dificilmente haverá uma mudança nesse comportamento, nessa forma de ser, até porque me parece que ontem no debate o moderador fez uma pergunta sobre a aceitação dos resultados eleitorais e me parece o candidato Trump ele disse que aceitará se for justo. Justo o quê? A vitória dele? Então veja que é uma dificuldade tremenda também com os marcos da democracia. Então o que eu acho? A extrema direita, o fascismo, eles não podem se limitar aos contornos institucionais. Eles o tempo todo vão ficar estressando as instituições, levando ao limite, com ideações golpistas, com práticas antidemocráticas. Então a pergunta que você me faz, se a depender do resultado das eleições americanas o mundo ele vai ter que se reconfigurar para lidar com, mais uma vez, mas agora numa outra forma, com o país mais poderoso do mundo em termos militares, em termos econômicos, sendo conduzido a partir de ideias extremistas. E com ódio? Ódio. Ódio. O melhor seria Biden retirar o seu nome e construir um outro nome? Isso eu não posso dizer. Isso são os americanos que têm que decidir. Eu acho que essas são as dinâmicas da democracia. Mas eu acho que nós viveremos grandes emoções. Mas assim, é importante, por exemplo, o governo brasileiro ficar atento porque o que se sabe hoje até com a investigação da Polícia Federal é que muito do discurso de ódio aqui no Brasil em anos anteriores vinha desse financiamento até norte-americano. Isso, de grupos e extrema-direita. Eu acho que o Brasil tem que se preparar para todos os resultados. O Brasil é um país chave. O Brasil é um país chave na América. A vitória do presidente Lula foi absolutamente fundamental para a manutenção da democracia não só no Brasil, mas em toda a região. E em outros lugares do mundo também. Por isso que nós temos que estar preparados para esse cenário. E o Brasil, se me permite dizê-lo, como ministro de direitos humanos e da cidadania, ele tem que estar preparado para conduzir um debate, uma discussão sobre o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos para além do território nacional. Vamos ter que nos reprogramar para exercer uma liderança no mundo que vai se tornar cada vez mais necessária e premente a depender dos resultados das eleições americanas. Pois é, e aí monitorar esse financiamento se vier de fora, de repente até esse grupo que se criou lá em 2023, ministro, fazer o monitoramento de como é a ação deliberada? Isso cabe, isso cabe, obviamente, a outras autoridades, autoridades da Ministério da Justiça, igual a Assa Pública, Polícia Federal, enfim. Mas vocês devem observar isso também de forma conjunta. Claro, claro, o governo observa isso, inclusive, mas eu diria o seguinte, se a gente fosse fazer uma divisão, nós observamos muitos sintomas disso, que é justamente o que concerne ao Ministério dos Direitos Humanos observar e criar medidas do campo da educação dos direitos humanos, principalmente da comunicação dos direitos humanos e da proteção aos direitos humanos dentro da nossa lógica. Agora, as investigações sobre isso, a repressão dessas redes de financiamento que de fato existem, que inclusive são objeto de investigação, inclusive por causa do 8 de janeiro, nós temos que entender como é que isso se deu. Tudo isso, portanto, faz parte de uma série de esforços do Estado brasileiro para manter a nossa democracia e a nossa democracia ela depende inevitavelmente de observar o que acontece no resto do mundo. Tá certo, ministro, faltou política de cotas, faltou um monte de assuntos, eu espero que em outros momentos a gente consiga conversar. Obrigada por ter vindo aqui no Perspectivas. Eu agradeço muito, é um prazer mesmo estar aqui, espero que possamos conversar mais. Tá certo, obrigada ao ministro Silvio Almeida, você segue acompanhando o sbtnews.com.br e também a nossa programação na TV. Tchau, tchau. Obrigado.